Hoje é o dia que nós vamos voltar ao passado, porque eu vou entrar no Mip City, que pra quem não sabe, ele era tipo Brookhaven de 2016, 2017 era tipo muito famoso, mas ele teve várias polêmicas depois de uns anos, e eu quero ver como ele tá hoje em dia, porque faz mais de um ano que eu não jogo Mip City, então eu tô super ansiosa. Mas antes de a gente entrar, gente, eu queria falar que eu tô concorrendo como a melhor gamer no Prêmio Jovem Brasileiro, e as votações vão até o dia 25 de setembro, então eu vou deixar aí o link na descrição e no comentário fixado do site, onde vocês podem conectar com sua conta Google, e votar em mim quantas vezes quiser pra estar ajudando pra quem sabe a gente ganhar como melhor gamer. Mas bora lá então entrar no Mip, que eu tô muito curiosa. Ah, vamos nessa! Eu ouvi uns boatos que tava tomado por emos isso aqui, e realmente, gente, tem muito emos. Ai, tem uma inscrita aqui, chama o da Loi. Gente, meu Deus do céu, olha só o tanto de emos. Gente, só tem emos nisso aqui, mano. Gente do céu, eu ainda tô com 30 mil moedinhas, e eu quero muito ver a minha casa. Então, vamos lá na vizinhança. Ai, o meu Mip, gente, ele ainda tá aqui. Grama baixa, vamos na grama baixa, porque é mais nostálgico. Gente, tinha aí umas polêmicas do Mip ultimamente, que eu não sei se vocês ouviram os babados, que tava tendo aquelas festas, que tipo, desde sempre dava pra fazer festa, né? Só que o povo tá fazendo coisa errada nas festas, daí eles tiveram que tirar as festas, e tava ficando meio tóxico o jogo. Ai, deixa eu pegar umas moedinhas aqui das minhas plantações. Gente, a primeira coisa que eu fazia era isso. Nossa, vamos entrar na minha casa, essa casa rosa aqui, essa mansão, na verdade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nossa, caramba. Gente, eu fazia muito encontrinho de inscritos aqui. Olha, tá cheio de comida. Tem até pizza. Eu fazia muita festa aqui. Aqui tem um parquinho. Nossa, a banana, gente. A dança da banana. Calma aí. A dança da banana. Meu Deus. Olha só isso aqui, a festa. Nossa, o Sunspinner. Esse aqui é uma coisa bem 2016, né, gente? Quem já teve um desses aqui sabe do que eu tô falando. Vamos ver o segundo andar. Nossa, gente. É muito nostálgico. Agora é tipo o Brokehaven da vida. Aqui era o quarto dos inscritos, ó, gente. Por isso esse tanto de cama. E aqui era o meu quarto, eu acho. Olha, tinha até coisa pra eu gravar. Gente, eu tô passada, chocada. Eu tô passada, chocada. Gente, vamos sair lá pra fora e ver o que mais que tem aqui de diferente. As casas, pelo que eu vi, são iguais. Não lembro se tinha essa na casa da árvore, mas acho que tinha já. Se os castelos sempre teve. Gente, e aqui? O que é isso? Parquinho, vizinhança. Vamos voltar pro parquinho, gente. Vamos lá ver, explorar o que tem por lá. Nossa, galera. Aqui tá me dando uma nostalgia. Esse tempo era muito legal. Comenta aí se vocês jogavam. Ou se vocês jogam ainda, né, gente? Vamos usar. Sorvete... Calma, onde é que eu... Peraí! Tem uma coisa muito diferente aqui. Eu não sei desde quando. É, que essa parte não tinha. Aqui era tipo... A gente tinha que transportar pra outro lugar pra isso, se eu não me engano. Pizzaria, sorveteria, o café, o hospital. Vamos entrar na pizzaria pra ver se tem alguma coisa diferente. Gente, o que é isso? Sumiu. Sumiu. Não deu tempo nem de eu mostrar o que era aquilo. Meu Deus. Sumiu. Ó, aqui, ó, gente. Os caras gigantes. Gente, a pizzaria mudou. Nossa, mudou muito, gente. Tá bem maior. Minha, não. Que que é isso, gente? A festa aqui do nada na pizzaria. O povo tá trabalhando bem louco. Olha aqui as caixas. Mano, o que que tá acontecendo aqui? O povo tá muito doido. O que é isso? Entrega? Mentira que agora tem um jogo de entregar. Eu não sei... Gente, faz muito tempo que eu não jogo mesmo, então... Gente, eu tô super noob aqui. Ó, tem pizza no chão. Legal, o povo tá trabalhando bem direitinho, como vocês podem ver. Eles estão, assim, em cima da esteira de fazer pizza. Pra tudo sob controle, uma maravilha. Meu Deus. Isso aqui tá muito bom, calma. Vamos ver que eu quero espionar mais lugares pra ver se tem coisa diferente. Gente, eu quero ver a escola. Gente, tá tudo tomado por emos, por pessoas gigantes. Eu queria mudar o tamanho que eu tava vendo de gigante. Será que é com isso aqui, gente? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô bem perdida. É muito emo pra um jogo só. Gente, vamos entrar na escola aqui, então. Vocês acham que vai estar cheio ou vazio? Eu acho que vai estar cheio, gente. Eu estou com uma grande impressão que vai estar cheio. Minha nossa, tá cheio, gente. Olha o tamanho dos caras. Olha isso aqui, velho. Gente, que medo. É só emo. Quando me contaram, eu não acreditei que era só emo que tinha aqui. Olha isso. É a escola dos emo. Vamos ver. O que é aquilo? Tem um hamster. Um hamster. Um hamster gigante. O que é isso, velho? Mano, o povo deve estar olhando pra mim com essa skin. Eu tô me sentindo um pouco isolada. Quer uma inscrita aqui? Deixa eu mandar oi. Oi pra Beatriz. Ai, me reconheceram aqui. Oi, galera. Gente, um beijo pra todo mundo. Vamos continuar explorando, então. O povo tá dançando aqui. Olha o skin aqui, galera. Gente, é muito confuso essas skins. Meu Deus, aqui, ó. Tá tendo briga, tá tendo briga. Senhora do Espírito Primeiro, daí, vê tuas escamas. Obrigada por me chamar de sereia. Gente, a treta aqui. Lá dentro tá tendo treta também, hein? Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, gente. O povo namorando aqui no Mip City também só deu nisso, né? O povo namorando, gente fazendo festa errada. Gente do céu, o que virou o Mip City? Era tão legal. A hora da história que é bom, vazia. Gente, o que é isso? A menina do nada com uma arma. Moça, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, quer dizer. Eu vou e saí daqui. Essa escola tá em caos. Vamos ver outra coisa. Porque aqui eu estou ficando um pouco chocada. Vamos ver o que agora? O hospital, quem sabe? Nossa, se o hospital estiver desse jeito, eu vou ficar muito em choque, velho. É muita skin com cheio de informação. Eu fico perdida. Tem alguém pulando lá em cima. Olha, maravilha, galera. Uma maravilha. Essa turma que eu trouxe no Mip City. Nossa, tá cheio aqui também, gente? O que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso, gente? O que é esse negócio roxo? Meu Deus, eu não quero nem ver. Não quero nem ver. Minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo aqui? Gente! Tá cheio de gente aqui no lugar onde os bebês eram pra estar dormindo confortável. Tem uma pessoa com um bug aqui, ó. Essa pessoa aqui tá com esse negócio na skin que tá bugado. É, eu vou até sair daqui porque tá muito bugado. E pra cá, o que tá acontecendo? Aqui tá tendo atendimento normal, eu acho. Se a pessoa não tivesse de ponta cabeça na maca, eu acharia normal. Gente, a outra cantando ali, dançando. Na minha época, se vocês verem aqui no canal, eu tô cumprindo desafios no Mip City. Tipo, é até doido. E, gente, era cada desafio assim. Eu me achava doida naquela época. Mas eu tô vendo que as coisas hoje em dia passaram dos limites. Tava as histórias de Roblox? Tá a mesma coisa. A versão roleplay aqui, galera. Mano, o que mais que a gente pode visitar? Eu acho que aqui nesses negócios não vai ter gente. Vamos ver ali a sorveteria, gente. Eu quero ver a sorveteria, como é que tá. Imagina tacar tudo escrito aqui, gente. A loucura que ia ser hoje em dia. Ó, a sorveteria tá ok. A sorveteria continua igual. Não. Tem uma lontra. Tem uma lontra na sorveteria. Tá. Só porque eu falei que tá normal. É, gente. Aqui tá mais ok. Não tá tanta baderna, não. Tem um cachorro ali? Tem um cachorro servindo sorvete, gente. Mas espera aí. Tá tudo perfeito, maravilhoso. Tudo em ordem. Tá bom. Deixa eu ver um lugar improvável que pode estar cheio. Vamos no café? Vamos ver o que tá acontecendo na cafeteria. Mano, o jogo de kart eu amava, gente. Tô quase indo lá, hein. Só que... Meu Deus, calma. Nos cafés tá cheio também. Nossa, cheio de mandrake, de emo, de gente com arma. Gente, olha ali. Olha a skin da pessoa. Meu Deus, a menina caiu. A menina caiu. Moça, você tá bem? Gente, aqui, ó. Eu acho que, assim, acabou a cesta do Meep City. Aí o pessoal resolveu, ah, vamos fazer a festa em tudo que é canto. Mesmo na pizzaria, no hospital. E deu nisso, galera. Gente, acho que por aqui eu já vi tudo. Eu só tô chocada mesmo com as skin do pessoal. O nome da menina é terapia. Eu vou falar com ela. Olha a skin dela. Ai, skin dela, achei muito bonitinha. Gente, vamos entrar na mobília? Só de curiosidade. Será que o povo tá de farra aqui também? Não, não é possível. Ai, aqui tá vazio. Único lugar de paz no Meep City. Porque o resto tá tudo caótico. Tô pensando em entrar em uma casa. Gente, o que é aquilo? Um batatão gigante. Vamos entrar numa casa de alguém pra ver se tá caótico? Vamos lá. Nossa, se eu entrar numa casa que estiver caótico, eu vou ficar chocada. Cheguei, gente. Vamos ver em que casa eu vou entrar. Quero entrar numa casa bem grande. Será que dessa menina aqui vai ter? Dessa menina não. É uma menina? Nossa, gente. Eu jurei que era um castor. Parece um castor rosa. Não, na casa dela não tem ninguém. Deixa eu ver se tem outra casa aqui. Eu não sei se fora mostra. Não, não mostra. Vamos ver esse castelo aqui desse menino. Tem alguém? Será lá dentro? Acho que não, né? Porque senão ele não estaria aqui fora. Gente, nesse castelo gótico talvez tenha, hein? Porque só tem emo. Vamos entrar aqui. Gente, isso aqui é uma prisão, né? Nossa. Nossa, tanto de coisa, galera. Tanto de coisa. Olha que chique. Do nada, invadindo a casa da pessoa aqui, né? Explorando. Gente, essa casa tá meio maluca. Gente, o Meep City, assim, minhas considerações finais. Eu acho que isso aqui tá uma loucura. Mais do que eu imaginava. Eu pensei... Quando me falaram, eu não pensei que ia estar, tipo, nesse nível aqui tomado por Emos. Mas que estaria nessa loucura aqui, gente. Muita informação. Tipo, antigamente o pessoal ficava aqui, ó, pegando peixinho, fazendo as coisinhas. Mas agora tá uma loucura. O povo tá brigando. O povo tá doido, resumidamente. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Ou se você gostou de plano quando for comprar Robux ou Prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico. Um beijo fantástico.